Sexto Santana Fest Show 2014 O prefeito municipal João do Açougue tem seu povo como sua família. Ele está fazendo com que a vida de todas as gerações atuais e futuras sintam orgulho de suas atitudes, pois é através do respeito, honestidade, transparência, muito trabalho e de sua ajuda, povo santanense, que a cidade cresce. Todo pai e toda mãe precisam entender que o que está sendo feito em nossa cidade faz com que nossos filhos permaneçam conosco, desenvolvendo-se da melhor maneira e tendo oportunidades ao lado da família. Essa é a grande diferença entre administração, ações voltadas ao coletivo para as famílias santanenses. Obrigado povo santanense pela confiança. Estamos retribuindo com ações, obras e muito trabalho em todo o município.